Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético PR e Palmeiras se enfrentam pela Recopa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 23, às 21h30, Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam pela final da Recopa Sul-Americana. Nela enfrentam o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, e o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana que mantém sua soberania na competição. E como essas equipes estão se preparando nos estaduais para essa partida? O Atlético nos campeonatos estaduais costuma dar rotatividade para os garotos da base, mas não se deixe enganar. O time da base paranaense é muito forte e completo. Provavelmente podemos ver muitos dos nomes em campo, ou até mesmo no banco para a entrada dos jogadores já titulares. A equipe titular de Valentin entrou em campo duas vezes no campeonato paranaense na partida contra o Rio Branco na vitória de 2 a 0 do Furacão com gols de Davi, Léo Cittadini. Na outra partida foi o Clássico Atletiba no estádio do Couto Pereira, onde a partida ficou no 0 a 0, onde teve um gol impedido de Léo Cittadini. O Atlético, mesmo com um elenco mais modesto, vai em campo com muita garra e com seu maior trunfo à Arena da Baixada, que é um estádio muito temido para todos os times que jogam contra a equipe paranaense, além de muitos jogadores da base poderem se tornar trunfos como, por exemplo, Rômulo que é artilheiro do Atlético nesse paranaense. O goleiro Santos que traz muita segurança ao torcedor e à equipe, e até mesmo Terence que pode ser o principal articulador e criador desse time. Rômulo comemorando gol, foto, reprodução, Instagram, Atlético PR. Já a equipe do Palmeiras não teve tanto tempo para focar no campeonato estadual, pois estava um pouco longe do Brasil, onde disputava o Mundial de Clubes, onde jogou contra o All Ali onde venceu por 2 a 0 e foi para a final contra o campeão da Champions League o Chelsea. Onde nos acréscimos o pênalti criado por Luan foi decisivo, onde Caiavertis chutou e desempatou o jogo dando a vitória para os ingleses. A equipe de Abel vem sendo muito consistente com seus 11 jogadores titulares onde conseguiu jogar de igual para igual com uma equipe muito forte da Inglaterra. E no Paulista mantém-se invicto e líder do grupo com 16 pontos, com 5 vitórias e um empate. Rafael Veiga, Kusevic e Piqueires treinando, foto, reprodução, Instagram, Palmeiras. O Palmeiras tem vantagem no confronto, pois a equipe vem de uma pré-temporada muito mais rígida que o elenco principal do Atlético, além do entrosamento há vários nomes para se ficar de olho como o de Everton, ex-jogador do Furacão. Rafael Veiga que também jogou no Atlético e é um dos jogadores mais criativos do time alviverde, além do xodó da torcida Dudu, que faz sempre boas partidas dando ritmo e ofensividade para o Palmeiras foto destaque. Atlético e Palmeiras decidem a Recopa Sul-Americana. Reprodução, Albari Rosa, Foto Digital, 1-2 Esportes e César Greco Palmeiras.